Música Tudo bom, querido? Desculpa, meus filhos, gente, mas cachorros ficam dançando na minha cara E eu Eu já estou aqui para fazer um vídeo, meu amor De testando lançamentos Sério, gente, eu recebi muita coisa na CNB 2018 Muita maquiagem E eu resolvi, gente, trazer esse vídeo Testando lançamentos São produtos de maquiagem que eu ganhei no Ofris Que no caso são lançamentos no mercado E lançamentos para mim também, né? Porque eu não sei muito bem o que tem aqui E eu vou abrir e vou usar com vocês na hora Para vocês saberem a minha opinião, entendeu? Gente, só coisa lançamento Só babado, confusão, gritaria Vamos começar Pegarei essa cestinha aqui para colocar os lançamentos Eu vou pegar esse Iluminador Tem aqui ou tem da palheta? Qual que eu escolho? Peguei esse iluminador aqui Maquiagem Não, essa base aqui Essa base da Playboy Corretivo da Playboy Vamos lá, Ruby Rose Deixa eu começar com o sério Encanto de sereia Gente, eu sou uma sereia também É por isso que eu peguei Pronto Vamos começar hidratando a nossa pele Que está muito desidratada Ih, ele é leitoso, gente Pode palhar com a mão, Ruby Rose? É Se for Espalharês Gente, eu tenho mania de falar Eu... O que é isso? Eu tenho mania de falar tudo no plural, tá? Eu fico zoando Ai, gente, deixa bem hidratante mesmo Ai, que delícia Bem hidratante A pele fica bem hidratada de cara E ao mesmo tempo fica sequinho Não fica melado Eu estou cheia de manchinha na minha cara Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente Porque eu Só faço merda Me deu uns calombos assim Eu saí na rua com esses calombos Sem essa... Ai, eu estou querendo tudo Essa é a parte que a gente faz Parceria com o dentista Que a gente acaba com o nosso dentista Vamos lá Olha a embalagem Da Playboy, gente Olha isso Olha Caraca, Playboy Tu arrasou, viado Vou usar aqui embaixo também, gente Pra já aproveitar Pronto, tem um pincelzinho assim, ó De sombra Que não vem ao caso Porque ele Eu já uso E o vídeo de hoje é de lançamento Então você não precisa saber desse pincel Parceria com o dentista, por favor Dentistas Tu estou esperando o pincel Pincel, pincel Vou pegar esse aqui Cintilante rosa Vou usar o cintilante rosa Que é o de cima E esse aqui Pra não fazer nada demais, tá? Só pra dar um Nossa Nossa senhora Playboy Bem ruda biura Essa pigmentação Vou falar pra vocês Tá mesmo Vou até Posso até comparar aqui Com a da Rura A sombra brilhosa Ela é um pouco mais difícil Mais difícil de esfumar Um pouco Mas a sombra opaca Ela é bem soltinha A brilhosa Ela é um pouco mais compactazinha Sabe? Pra você depositar mesmo E a opaca É mais pra você esfumar Será que você tá igual a Monster High Eu vou pegar um delineador Aqui Queen Makeup Ele é preto? Ele é preto Black Ótimo Ele é não tão líquido assim não Olha Gente, ele não é muito líquido não Agora vamos aos cílios postiços Os cílios postiços que eu vou usar É da Playboy Gente, olha Esse cílio tá bem grandão Ó Eu peguei esse bem grandão Espero que eu não tenha que cortar Cara Porque meu olho tudo tem que cortar os cílios Vocês acreditam? Enquanto os cílios secam Gente, eu vou aqui rachar, muscar minha cara com isso aqui Pra passar a base da Queen, tá? Sinto Que passei um pouco demais E essa paletinha aqui é da Ruby Rose Gente, olha Tá? Da Ruby Rose Vou passar aqui o clarinho Olha Passei na cara toda Vamos passar logo em tudo? Passa aqui Agora eu vou dar aquela leve esfumadinha assim, ó Estou parecendo um koala Vou pegar um Chub Stik Que dá Vult É o blush da Vult É o Stik É só o Stik da Vult Só o Stik Gente, só espero que não chegue ninguém aqui em casa agora Vamos lá Vamos torcer pra Jeovadeus Pra essa base ser boa Mega mate Playboy mega mate Vamos lá agora Long Gente, ela tem acabamento leve Não tem não Sustou E pronto Vamos deletar o vídeo e fazer outro? Porque, né A base com acabamento leve Ai gente, olha que acabamento maravilhoso Tô apaixonada Já gostei, Playboy? Perdeu, Playboy! Gente, gostei muito dessa base Super fácil de espalhar Deliciosa na pele Apesar de ser mate Não é aquela base seca Horrível de passar Eu odeio Mas é aquela base que tu bota Perfeito Olha o acabamento dela, gente Passei super pouco de base Olha isso Embaixo eu vou passar só a máscara de cílio mesmo, gente Marronzinho que a gente passou Eu vou espumar aqui embaixo Vou tentar esse amarelo aqui Eu acho que vai, cara Depois da base ter entrado assim Acho que o corretivo vai rolar Graças a Deus Corretivo foi, gente Agora, gente O que eu vou fazer? Vou usar mais duas marcas que eu não usei ainda aqui no vídeo Vou usar esse pó de banana Da Zanf Pó banana É um pó solto, ó Tô louca pra testar ele, gente Louca É um pó solto Eu amo pó solto Pó de banana Finalmente, gente Botei um pó de banana, cara Eu vejo a qualidade do pó Gente, caguei minha cara inteira de pó Eu vejo, de novo A qualidade do pó, gente Pela finesse Por ele ser tão fino Gente, não pesa Eu gosto de pó fino Que não pesa na maquiagem Quanto mais grosso for o pó Mais vai pesar na hora de você fazer a maquiagem Então, ó Vou pegar um pó assim Eu nem ia passar ele no rosto todo Mas ele é tão fininho Que eu vou Nossa, ele é muito fininho, gente Pra terminar aqui o blushzinho Eu já passei o Chubby Stick Que ficou bem vermelhinho Mas eu vou dar só uma Uma leve macacada mais ainda Ó Só que a gente gosta do blush Último, gente Vou passar esse iluminador Por último na pele, no caso Passar esse iluminador Glow, baby Glow Glow, baby Glow Da Dalla Makeup O super pigmentado Ó A da viquinha toda Vou botar A máscara de cílio Que eu já tinha passado Vou botar na parte inferior Dos olhos Esse é da Queen Makeup Ó Eu já ia passar como batom Só maluca, né? Vamos ver Ó, agora passar aqui Gente, eu tenho problemas, cara Eu me achei que fosse batom Esse é pra sobrancelha Ai, esse aqui Eu pensei que fosse batom Era iluminador Falei, vou ler, né? Vai que não é Fui ler com a sobrancelha, gente Caraca Tudo errado Um aqui Olha que líquido Ó, um líquido aqui Líquido, líquido, líquido Não, tem esse roxo Da Queen Batom Batom Gente, finalmente achei um batom líquido Olha Gente, eu mesmo, é clássico Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, o que tem gostado Se inscreve aqui no canal e comenta o que você achou Um beijo e até os próximos vídeos